Mundo dos Desejos, há muitos anos. Levantem, seus ratos imundos. O recreio acabou. Preciso do Jolly Roger em perfeito estado antes de partirmos. Vocês têm uma hora. Certo, capitão, mas ainda não disse para onde vamos. Nós vamos para uma terra sem magia, Sr. Zmi. Me vingarei do Senhor das Trevas, quando a Rainha Mala lança sua maldição. Na verdade, vocês não vão a lugar nenhum. Nem eu. Majestade, será que não deveria estar lançando uma maldição? Eu estaria. Se a insípida da Branca de Neve e seu príncipe desencantado não tivessem me impedido. E como acha que eles fizeram isso? Eles roubaram minha magia. A Branca de Neve derrotou a Rainha Mala? Eu acho que por essa ninguém esperava. É, isso parece frustrante. Espera aí. Se sua maldição não foi lançada, minha chance de vingança também se perdeu. Talvez. De qualquer forma, preciso de um navio para me tirar desse lugar asqueroso antes que me encontrem. Por isso, eu trouxe isto. O pagamento para viajar no seu navio. É um mapa para uma torre em um mundo distante. Existe magia forte. O suficiente por lá para... derrotar um imortal. Como o seu crocodilo. Toda magia tem um preço. E qual é o dessa? A torre é guardada por uma feiticeira. E sem meus poderes, você está sozinho, então? Nós temos um acordo? Se ela tiver o que você diz que tem... Então é claro que temos.